Galera, meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é bom dia? Tava sumido? Tava sumido, é o look do dia. Chinelinho, camisola e vamos lá. Gente, deixa eu arrumar aqui essa bagunça da mesa hoje, né? Por quê? Por que você disse não? Eu falei com o Cláudio que ele tá querendo engordar, gente. É? É. Sabe por quê? Quinta-feira foi pizza e açaí. Hoje, ontem à noite, né, foi lanche. Até ele manda, gente. Ele não tá aqui, gente, mas ele manda dinheiro. E eu... Pra comprar as coisas, né? Eu compro, compro as coisas do necessário e tiro. Deixa eu cortar a porta. Eu compro as coisas do necessário e tiro pra... Fazer um lanchezinho pras crianças também, né? Porque elas merecem. E pra ela me merece, eu já tenho que dar uma faxina ali no banheiro, né? Tem que pagar aí, né? A vida é boa, mas tem que fazer alguma coisa também. Acho que ela ficou melhor, né? Entendeu? Então... Eu fico no álcool, mas vou fazer tudo, né? Aí eu vou dar uma arrumada aqui, fazer café, gente. Hoje eu trabalho até... Uma hora da tarde. Eu falei no meio-dia, mas a gente acabou nunca saindo no meio-dia, né? Ah, e o que acontece? Eu vou... Hoje, mexendo os cabelos. Ó. Vou... Alisar os cabelos. Vou cortar minha franja, gente. Acho que vou cortar minha franja de novo, assim, ó. Igual o Tavo. Acho que a gente fica até mais jovem. Tô pensando em cortar minha franja. No caso, ela vai ser cortada aqui, mais ou menos, né? O que vocês acham, gente? Dá opinião aí nesse vídeo pra mim. Por favor, até uma hora da tarde, eu deixo ela como está. Tipo, jogo de lado, né? Porque agora dá pra jogar de lado. E se quando eu for fazer a selagem, que eu vou fazer a selagem hoje, que tá cachilhando já, aí ela vai ficar maior, né? Ela vai esticar mais um pouco e vai ficar maior. Ou eu corto, né? Então, vamos ver aí. Então, aí eu vou trabalhar até uma hora da tarde. Depois eu vou no mercado. Aliás, vou trabalhar até uma hora da tarde. Vou fazer a selagem. Depois eu vou no mercado fazer as compras da semana, que o Claudio manda aí por semana, né? O tempo tá mandando dinheiro por semana. E aí eu vou complementando aqui, né? As coisas aqui do... Do que de casa, né? As coisas que é de mercado. Aí eu vou colocar a selagem fora e fazer o café pra mim trabalhar. Aí como hoje meus patrões vão pra fazenda, elas vão trazer leite pra mim. Gente, pensa na doçura. Só pra falar de Deus, né? Eu não tenho que reclamar dos meus patrões. A outra, eu quero um anjo na minha vida, que foi embora pro sítio, mas agora Deus também colocou uma outra muito boa na minha vida. Aí ela vai pro sítio hoje, ela falou, Rosa, eu vou trazer pra você leite. Eu falei, traga, traga leite, traga aipim, macaxeira, mandioca, o que tiver lá, traga, traga. Então hoje eu vou chegar lá, ele tira pra mim o que eu vou fazer todos os dias, esse tipo de carne pra mim adiantar. Eu tô achando a tela do meu celular, a câmera muito ampla, larga, eu acho que tem que mexer aqui, porque eu achei que tá larga. Aí eu vou fazer o café, porque eu vou colocar aqui, as roupas no varal, tá aqui. Eu vou colocar esse lixinho aqui, já tem um lixo ali, depois os meninos pegam e organizam. Eu coloco já, o saco já, o pacote já grande, já, e deixa eu ver as roupas, essas roupas aqui, ó, pedi quêmbio pra colocar no varal, pra mim, até lá falar com ela. Depois eu falo que ela tá dormindo, então eu vou colocar água do café, gente, fazendo o café assim, pra não sair fora e trabalhar. Então é isso aí, gente, bom dia, tá tudo bem por aqui e por cá, por cá tá tudo bem, né? Por cá, por aqui e por aí, como é que tá? Então, gente, deixa aí os seus comentários aí, vocês querem que eu deixe a franja grande, como ela vai crescer, vai ficar maior ainda, né? Ou se eu corto ela, tá bom? Ajudei. Gente, eu tô muito bem, às vezes eu tô sumida, porque, vocês viram aí, né? A casa que eu trabalho é bem grande, então assim, aí eu chego, vou fazer uma coisa, vou fazer outra, vou resolver minhas coisas aí, né? Ontem eu tive dentista, correria, mas tô muito bem, obrigada, e aí se eu tivesse nessa correria que eu tô assim, de coisas boas que tá acontecendo na minha vida, né? E tivesse acontecido há mais tempo, né, gente? Mas tudo é no tempo de Deus, né? Não é no meu tempo, graças a Deus, eu tô muito bem, fisicamente, psicologicamente, sendo amada, amando, entendeu? Respeitando e sendo respeitada, sendo valorizada, né? Que eu fiquei sem ser há muito tempo, e valorizada, assim, eu fiquei sem ser valorizada, né? Por, com quem eu convivi pelo bom tempo, né? Não me deu valor, né? Mas é isso aí, né, gente? Nada é perfeito na vida, né? Não adianta falar que eu, citei o nome de ninguém aqui que eu não citei, né? Mas sempre aí, gente, quando eu faço meus vídeos, né? A carapuça pega na pessoa. Pega na pessoa. Aí, toda vez que eu fizer um vídeo aqui e fazer algum comentário, né? Que eu não dou no meus bois, a pessoa pega, né? Aquilo pra ele e vai querer ficar aí me processando. Processando, abrindo B.O. contra a minha pessoa aqui por ameaça. Eu não tô aqui ameaçando ninguém, gente. As verdades são ditas, aí que a carapuça pega, né? Quem sou eu pra questionar alguma coisa. Mas vou fazer meu cafezinho e vou trabalhar porque a pessoa aqui tá de boa. De boa, de boa, de boa. te amo tanto e você vem aí e você vira pra mim então, então, vou fazer meu café de VNB, já que você voltou pra plataforma, ó. Minha vasilha de alumínio tá limpinha, tá? Não tem nada bichado aqui. Aí, gente, enquanto a água ferve, né? Eu vou já sei o que eu vou vestir hoje pra ir trabalhar. Uma coisinha bem leve, um shortinho, uma camisetinha, depois eu mostro o look do dia pra você. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. Fiquem todos com Deus, né? Porque Deus está na minha vida, Deus está no meu coração e Deus está no coração de vocês aí também. Feliz sábado, ter um sábado abençoado, iluminado, né? E vamos ser felizes, né? VNB, roubei. Vamos ser felizes, né? Porque chorar entope o nariz. Beijo de luz, beijo de latinha. Fui! Tchau! Ah, e você que caiu aqui no meu canal de Ultra Leve, avião, guarda-chuva, seja o que for, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos ser felizes, vamos interagir, né, gente? Fui! E beijo de latinha, porque a latinha está bonitinha. Tchau!